Teve início no dia 17 e irá até o dia 25 o festejo de Santo Expedito ocorrido aqui no setor Araguaína Sul 2. Nós vamos conversar com o padre José Noleto para saber mais sobre esse festejo. Padre, como que está sendo a programação do festejo? Até então tem sido muito boa a participação do pessoal, tem sido boa, o pessoal tem sido feito presente em todas as celebrações, não é? E hoje estamos iniciando a parte social, amanhã também teremos a parte social e depois de amanhã é o encerramento dos festejos, não é? Mas é um momento, o festejo é sempre um momento de confraternização da comunidade, um momento de oração, um momento onde as famílias se encontram, um momento significativo para a vida da comunidade. E a comunidade aqui tem como padroeiro o Santo Expedito, que é um santo bem popular na igreja católica, não é? E o povo tem essa grande devoção a Santo Expedito por ser o patrono, assim, das causas impossíveis. E essa devoção vai se propagando e aqui a comunidade adotou o Santo Expedito como padroeiro. Aqui, além da parte social, temos também as missas. É, temos as missas, todo dia tem o padre aqui presente para celebrar as missas, né, com a participação da comunidade. É o momento religioso dos festejos, né, que é o festejo do momento religioso e depois a parte social. Hoje nós já tivemos a missa e agora depois da missa a parte social. Vamos conversar aqui também com a Roberta Feijó, presidente de bairro. Roberta, como que está sendo organizar esse festejo? Ó, para mim está sendo uma honra participar, né, dessa equipe, que é do pessoal da igreja do Santo Expedito. Eu fui convidada a estar participando, é o meu primeiro ano, né, então para mim está sendo uma honra. O que tem aqui a oferecer para todos que vierem? Bom, na parte social a gente está tendo muitas gulézimas, né, estamos tendo cachorro quente, canjica, torta, lasanhas, tem umas pescarias, daqui a pouco vai começar o leilão, que a gente vai ter um leilãozinho aí também, entendeu? É muito bom. Tem toda uma programação voltada para a família? Com certeza, aqui é mais voltada para a família mesmo, para a comunidade, aqui em volta também, não é somente para o bairro, aqui tem muitas pessoas, bairros vizinhos também, né, e é isso aí. O dinheiro arrecadado será revestido em quê? No princípio, é cadeiras, mesas, que por enquanto estão bem poucas, a gente está precisando de mais cadeiras, de mesas, e também a compra do terreno, que a gente ainda não tem a sede própria, né, então estamos tentando agarear fundos aí para a compra do terreno, que no momento a gente está fazendo as missas, né, aqui no caso, nessa residência aqui mesmo, que está sendo provisório, mas essa parte social aqui é mais para agarear fundos próprio para a igreja mesmo, né? Não faz o convite para a população poder vir prestigiar. Então, eu quero convidar a todos, isso aqui não é uma festa somente para o Araguaína Sul 2, é para todo o pessoal aqui em volta estar aqui, vindo participar, você entendeu? Porque é uma festa muito boa, a gente se... são uma festa bem familiar, então eu quero que vocês venham e participem com a gente aqui nesse festejo. Vai ser... está tendo hoje, amanhã vai até terça-feira, a parte religiosa vai até terça-feira, mas a parte social vai ser hoje e amanhã, tá bom? Muito obrigada pelas informações. Então, você aí que está em casa, não deixe de vir prestigiar também esse grande evento aqui no setor Araguaína Sul 2. As imagens são de Marcelo Costa e Stephanie Sils e para o programa Fala Comunidade. Fala Comunidade.